Agradecer em primeiro lugar a Deus, uma festa muito linda, onde eu quero aqui agradecer o Grupo 4, né? Juntamente com Odílio Balbinotti, sua esposa Tânia, que faz um trabalho maravilhoso com essa empresa aqui. Não só Portugal, mas região sul. Os funcionários daqui são moradores do nosso município. E isso aqui é reconhecimento de uma empresa séria, que nem o Odílio Balbinotti. Acabei de falar com ele, a própria Tânia. Isso é um reconhecimento de um trabalho dos funcionários. Então você vê aqui hoje, reunido aqui, a Sementes Atos, que antes nós falamos Fazenda Adriana, lotado com seus funcionários, juntamente com a família. Uma festa maravilhosa. Não poderíamos deixar de comparecer, né? Esse convite feito. E a Atos, para nós, de Alto Garças, é um parceiro muito importante. Para a nossa administração. É o primeiro ano da nossa administração. Eles já vieram com a parceria aí do Natal conosco. E é uma empresa muito séria, muito idônea. Tanto a Tânia como o Odílio, são as pessoas maravilhosas. E realizando esse evento para os funcionários. A grande maioria são de Alto Garças. Estão para poder participar aqui com a sua família. Fazer a sua família participar de uma festa tão linda como essa. Então a gente só se enche de orgulho e vir aqui prestigiar o evento, com certeza.